A reportagem da noite. Um policial federal foi morto durante uma tentativa de assalto. Segundo testemunhas, o policial tentou reagir e foi baleado. Ele correu por alguns metros, foi tentar buscar uma ajuda, mas acabou caindo no meio do caminho. Veja. Moradores assustados nas janelas dos apartamentos. Alguns desceram em busca de informações. O crime aconteceu na Avenida Guinar, esquina com a rua Gustavo Corção. Uma área nobre no recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Familiares da vítima chegaram no local no início da madrugada e receberam a notícia dos policiais militares. O irmão do agente federal morto estava desolado e não quis gravar entrevista. O agente federal, Luiz Carlos Dias, estava caminhando exatamente naquele trecho quando foi abordado por homens armados que estavam num carro e anunciaram o assalto. Ele tentou reagir, mas foi baleado. Os criminosos fugiram logo em seguida e ainda levaram a arma do policial. A vítima ainda correu cerca de 200 metros pedindo socorro a moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia. As imagens das câmeras de segurança próximas ao local vão ser analisadas pelos investigadores.